Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui em Genebra, na Suíça, me despedindo aqui da Suíça, na minha turnê quântica, amanhã estou embarcando para Amsterdã, e estou aqui encantado, porque eu estou aqui no maior lago da Europa, que eu conheci lá em Lozano, em outra cidade da Suíça, e estou encantado aqui com esse fenômeno da natureza. Essa mancha que você está vendo ali é um jato de água que sai, vem lá de baixo da terra, um geyser, né? É o maior do planeta, e eu estou aqui apreciando essa paisagem. E aí o convite que eu faço hoje para você é, o que é que você está apreciando na sua vida? Você está apreciando o pôr do sol? Você está apreciando o luar? Você está apreciando o desabrochar de uma flor? Você está apreciando o cantar de um pássaro? Enfim, o estado de apreciação é um estado extremamente favorável, que nos coloca num nível, digamos, de harmonia interna semelhante ao estado de gratidão. Então eu convido você a buscar apreciação, colocar apreciação na sua vida diariamente, para que você possa brilhar cada vez mais.